Eita, o que é isso? Ih, caraca, mané, o que é isso? Mano, não quero me jogar mais não Mas, gente... Eita, o que é isso? Caraca, mané O que é isso? O que é isso? Ai, caralho 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 Ai, caralho Ai, caralho Ai, meu Deus Começou bem Começou bem Caralho, tá muito alto Caralho Caralho Meu Deus, é gigante, mano Caralho 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 Tá, vamos lá, mano. Tem senhas, chaves, notas, mapas. Eita, pô. Isso aqui é diferenciado. Vou começar entrando aqui, né, então, pra ver o que tem. Não, mas já vai começar? Pera aí, pera aí, pera aí. Ah, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Tá, vamos lá, gente. Então, ó, começou. Bora lá. Vamos começar a explorar a parada aí. Deixa a porta aqui, né? Deixa eu pressionar em M. Já achou uma notação aí, ó. Carta do diretor. Ué, como é que eu leio aqui? Tem que clicar em ler. Vou ser usos olhos. Verdade. Alguém vai ler aí, em voz alta? Ou não? Tudo começou com a chegada de um presidiário. Desde então, as coisas saíram do normal. A maioria dos prisioneiros tentou tirar a própria vida. Quando eu disse que poderia ser uma influência sobrenatural, eles me chamaram de louco. Se você está lendo isso, devo estar em algum lugar da prisão, colocando alguns sinos de vento para manter os espíritos maléguenos longe deste lugar. Apenas procure por mim. Ah, é o diretor, né? Esse é o diretor que estava sumido, né? Ah, então tem mais três notas ali, né? Ele vê você, relatório do hospital e redenção do diretor. Pelo menos é o que está mostrando aqui para mim. Ah, a gente achou uma, é. A gente achou uma de quatro. Director Redemption 2? Isso. Eu fechei a porta, né? Porque eu não sei se o bicho... É, é bom, é bom. Mano, colete caixa de munição para sempre ter uma... Eita, peguei munição. Você pegou munição, mano? Sério? Peguei munição. Eita, peguei munição aqui também. Caramba. Aí é interessante, hein? Você pegou no mesmo local, Sinks? Aonde você pegou? Aqui, ó. Eu achei mais chave aqui, ó. Não, aqui não tem para mim, não. Vamos com calma. Colete a chave para abrir portas trancadas para ver as chaves que você coletou. Tem munição aqui, ó. Eita, as algemas do Hulk aqui, ó. Ouviu, vocês vagabundo? Pressione M para ver as chaves que vocês coletaram. Ó, a algema do Hulk está aqui, ó. Eu não tenho chave nenhuma. É, está fechado. Eu vou ver qual é, ó. Vou ver aqui qual é. Ah, tá. Não vamos para cá, não. Vamos fechar essa porta aqui, né? Calma aí. Alguém tem chave dessa porta aqui? Ué, eu peguei uma chave, mas não aparece em lugar nenhum aqui, não. Não, M, senhas e chaves. Vai lá, M, senhas e chaves. Então, não dá, está tudo cinza. Vem aqui, ó. Ué, sério? Mas aqui está trancado? Essa aqui? Tá, essa aqui está trancada, ó. Essa aqui, ó. Qual? Tenta abrir. Essa daqui, ó. É, então não tem nada aqui, não. É, chave eu não peguei de nada? Ah, vamos para qualquer lado que der aí, mano. Escolhe um aí, bora lá. Vamos ver aqui no mapa, então, ó. Espera aí. Aqui na direita. Ai. Não tem energia também, cara. Ah, tá, beleza. Tá, essa porta aqui está trancada também, gente. Tem uma aqui, então, ó. Vamos por aqui, ó. Tá, vamos por aqui, ó. Vai lá, 6. Lanterna. Volta o Fasbo, não, pera. Tem uma porta trancada com um bagulho de senha aqui, só que o bagulho de senha não é funcional, ó. Eita, isso aqui abre? Caramba. Aqui é do bloco A. Do bloco A, né, então. Tá dizendo que é um bloco. Tô usando. Opa, peraí. A bloco. Tem uma coisa aqui atrás que não dá pra pegar, né, obviamente, porque tá do outro lado. Ué. Ah, então se tem... Vamos abrir aqui, gente, ó. Vamos. Por enquanto, a gente só tá tendo um caminho. Tem mais munição aqui. Alguém não pegou? Eu não peguei. Onde foi? Aqui, Delesse, ó. Nesse balcãozinho aqui, ó. Hum. Cara, a ambientação do jogo tá maneira pra caramba, velho. Tá dando a medo. Tá maneiraça. E eu tô com um cagacinho. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Vocês vão descer mesmo? Não, vamos continuar pra cá mesmo, sei lá. Vamos ver se tem algum lugar pra cá, velho. Ó, tem um bagulho de fogo aqui, mano. Parece. Ó, queria falar não. As celas tão fechadas. É, acho que tem que descer. Tem um negócio de fogo lá, velho. Aqui tá aberto, ó. Ai, que susto, maravilhoso. Nossa, tem muita munição aqui, gente. Muita munição mesmo. Eu peguei uma só. Peguei duas aqui. Peguei duas. Peguei duas. Peguei três. Ah, então vou pegar aqui. Vou pegar aqui, ó. Três. Tá, peguei mais uma, então. Será que a gente tem arma, gente? Ainda não. Provavelmente a gente vai pegar, né? Mas... Será que a gente vai pegar? Será que a gente já não tem, pô? A gente chegou aqui sem arma, mas são burros mesmo esses caras, hein, velho. Ah, os caras acham que era só chegar, pegar alguém lá, hein? Mas é isso aí. Ou pegar as armas deles. Ah, os caras do fazendo um copia aqui falou que tinha espírito, tá ligado? E aí os caras só veio... Ah, vamos... Gente, peguei uma anotação, hein? Aperte M para visualizar senhas e utilize-as no painel. Peraí, que senha que a gente pegou? CCU, 9211. É, 9211. Ah... 9211. Ainda bem que cada um pega e todo mundo vem. Nossa, mano. A gente vai ter que mexer nisso daqui. Caraca, que que é isso aqui, mané? Não, mano. Ah, são as celas. Aqui é um bagulho de abrir as celas. Aqui não dá pra mexer nada. Pera, pra cá não. Pra cá, pra cá, pra cá, ó. As outras celas aqui. Até não tinha um bagulho que tinha senha lá? Mas acho que precisa restaurar a energia primeiro, né? É, então. Vamos ver as outras celas aqui, ó. Ah, é. Pode crer, pode crer. Geralmente essas paradas de gerador ficam embaixo, né, gente? Fica na parte de baixo. É, então... Só pra ver se tem algo aqui, né? Nossa, o espaço que dá nesse ferro aqui. Não, é bom te olhar mesmo, porque vai que tem alguma parada a ser escondida aqui, mano. Uma arma, principalmente uma. Uma tristeza. Cara, a primeira arma que apareceu, a gente vai se matar pra pegar. O personagem não pula, tá? Então... Vai ser um faquinho feito de escova de dente. Ai, mano. Nossa, meus ombros estão todos doloridos já. Aqui em cima a gente já passou aqui? Não, né? Aqui é trancado, gente. Aqui é trancado. É, então, eu acho que é lá pra baixo mesmo agora, né? Vamos lá pra baixo, vai. Vamos lá pra baixo. Vocês viram no mapa? Porque tem um bagulho de fogo lá, velho. Tem. Mas geralmente essa parte de energia é embaixo mesmo, Sinks. Ah, olha, o mapa parece que é o Sinks. Não, não, não. Não tem, não tem. Eu só tô dizendo que tem um negócio de fogo lá embaixo no mapa. Olha no mapa pra você ver. Qual andar? No... Menos um F ali, ó. Menos um F. É que é lá que foge o capeta do fogo. Do inferno. Será, mano? Ai. E... Ah, não. Nossa, eu achei que tava lagado. Essa parte não tinha no Fasmo, né, velho? Não. Não. Nossa, olha esse lugar. Mano do céu, velho. Dá pra... Cara, é muito grande isso aqui, bicho. Ó, não dá pra abrir essas portas aqui, ó. Vamos juntos. A gente foi direto pro... Ué. Ok, né? É, então. Cara, eu tô... Deve ser o respaldo do bicho mesmo, então. Muito cagado aqui, mano. Aqui pra baixo. Eita, cafeteria aqui, ó. Nossa, dá pra descer mais? Putz, grila, mano. Ih, tá lagado. Mano, isso daqui é sim. Tá, agora a gente chegou no 3. É ferrugem, não se preocupe, mano. Tá isso, é ferrugem. Tá, vamos olhar. Tem uma porta aqui, ó. Tem uma porta aqui, ó. Gente? Ah, tá. Vocês estão aí. Ah, essa aí abre? Tá, aqui tá tudo fechado. Ah, vamos lá, vamos lá. Aqui abre, aqui abre, aqui abre. Caraca, mano. Eu gostei demais da ambientação do jogo, mano. Vou ligar aqui, ó. Liga, liga. Ah, três jogadores na sala. Pera aí, vamos... Ó, peguei uma chave. Peguei uma chave. Não tem mais nenhuma nota aqui. Vou postar isso daqui rapidão. É, agora que vai começar o bagulho então, né? Vai lá. Assim que apertar esse botão... Ih, ela voou! Morreu um afogado. Vai, gente. Explodou tudo. Ai! Puleiro. O sistema hidráulico tem sido damageado. Que isso? Caraca! Nossa, estamos embaixo d'água. Caraca, mano. Floodou tudo. Sobe, 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 sobe. Sobe o nosso fôlego ali, ó. Estou subindo, estou subindo. Sobe, 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 sobe. Ah, subi. Subi. Nossa, cara, que loucura, mano. Parece que eu não esperava, não. Caraca! Estou meio preso aqui, peraí. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Passa por baixo aqui, ó. Quem está comigo aqui, ó. Baixo? É, tipo, eu fiquei preso aí. Passa por baixo d'água. Caraca, mano. É, por essa eu não esperava... Tipo, caraca, que louco. Quem enchei de água, eu não esperava, não. Não. Agora, assim, alguém ouviu o que o cara disse? Não. É, que o negócio do inspirador estava quebrado, então a gente ia ter que encontrar um outro interruptor também. É, eu só ouvi another switch. Só isso. Ah, mas na teoria a gente ativou energia, né? Agora a gente pode... Não, ele está quebrado. Ih, usei a chave aqui, ó. É, foi a chave que eu peguei, eu acho. Acho que todo mundo consegue usar, então. Você sabe qual que é a chave? Aqui, ó. Tem aqui um botão, aqui, ó. Então aperta aí. Acho que é esse daqui mesmo, então. Vai lá, manda. Aperte um pra ir pra arma. Ué, agora pode. Eita, preu, ó. Eita, caramba. Recarrega, gente. Recarrega, recarrega. Recarrega. Obsessores. Sei lá. Ele falou, tem luz roxa. Eita, nós. É, elimina os obsessores. Nossa, pera aí, que deu coisinha, mano. Nossa, esse grito me deu coisinha. Caraca, mano. Que achaneu macho aqui? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, ele virou boom, mano. Ali, ó, ele, ali. Ali, ó, o bicho ali, ó. Vamos ver a resistência dele, né, mano? Aqui, ó. Vamos ver se a gente não tem... Se a gente não se dá dano, né, mano? Então... É por isso que eu já tô do outro lado aqui, já. Aqui tá na frente, o Max aqui. Nossa, errou, velho. Cara, a doze é muito estranha. A doze é tipo... O que é que é o dele? Como é que chama? Sei lá, cara. Parece um rifle. Ah, fogueira lá, ó. Fogueira é pra destruir esses trecos aí. É, é, aí, ó. É, mas como que ele chega nessa fogueira aí, velho? Então, por aqui, então? Eu atirei achando que o tiro ia dispersar, tipo, uma doze. O troço é igual um... Um rifle, praticamente. Gente, então a gente vai ter que... Será que a gente vai ter que ir por baixo e depois subir? Então, né? Então, não sei. Porque aqui não tem mais nenhum negócio, mano. Então, se pá, é isso mesmo. Ah, olha o mapa. Pera aí, vamos ver por onde tem o mapa aqui. A gente tem que ir no 1F ali, no fogo, né? Pra achar alguma coisa aqui embaixo. Aqui, tem uma porta aqui, ó. Pera aí, sobe aqui todo mundo, ó. Sobe aqui todo mundo. Pra gente pegar o... O oxigênio. Aí, vamos. Pra baixo. Vai, vai. É, aqui foi pra onde a gente chegou, né? Tem mais escada aqui. Mas talvez agora... É, foi. Agora... Mas então, pera aí. Ó, tá vendo o bagulho? A água do fogo ali, ó. Aham. Como que a gente chega lá? É, é pelo outro local, ó. Se você for no 0... É... No 0F aí, que seria o TR. Percebe bem, ó. Lá pra esquerda... Caralho, acho que não foi por aqui que a gente chegou, não. Não, não foi, não. Chegamos em outro lugar? Chegamos em outro lugar? Não, não. Foi por aqui, foi por aqui. Ó, tem que ter os quatro jogadores na sala aqui. Foi por aqui sim, Sinks. Não, acho que não, hein. Eita! Não, não. Ih, soltou o bicho. É, foi por aqui, né, Chosco? Foi por aqui mesmo, a porta aberta aqui, ó. Foi, velho. Ai. Não se é possível dos raptores. Os raptores são os vermelhos, eu acho. Hum, é, tá escrito vermelho. Ai, cacetada. Ó, eu tô abrindo as portas aqui, ó. É por aqui sim, ó. Aqui tem as celas aqui que a gente passou. Então, Chosco, mas tem o outro lado também, mano. A gente pode ter passado por aqui, mas não foi por aqui que a gente desceu. Isso é a certeza. É, pô. Ó, acho que os aqueles vermelhos a gente não mata não, hein. É, então. Vai dar um pipoco aí, só pra não aproximar. Então, o DLS com o Max foram por um lado, a gente veio pelo outro. Vai dar o pipoco, pera aí. Não, não, não. Vamos depois, vamos testar depois. Vamos gastar munição assim, não. É, eu também não tava querendo, não. Pera aí, pera aí, pera aí. Mano, a gente vai precisar ficar junto, né, velho? Vamos. Tô vendo porta por porta. Quanto sim. Tem um roxo aqui, tem um roxo aqui. Tem um roxo aqui, tem um roxo vermelho. Mas tem que ficar junto, porque não abre as portas, às vezes. Isso é que a gente mata. Tenta dar um pipoco no vermelho, pô, pra ver qual que é que dá. Ah, ele morre. Matei, aí. Tem um roxo em cima. Beleza. Mas vamos matar ele quando a gente subir, né? Melhor? Pode ser. E... Tem um vermelho aqui, ó. Tem um vermelho aqui, ó. Tem um fire dele, pô. Eita, preola. Eita, vocês viram o que o F faz, né? Tá caçando. Tire para detê-lo, o quê? Agora é o bichão. Ai, o demônio tá... Ele tá vindo? Pera aí, pera aí, pera aí. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Ele tá ali, ele tá ali. Atira, atira, atira. Acho que ele não morre não, hein, gente. Não tá caçando, tá falando. Não está caçando. Poupe sua munição. Sai, 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 sai. Vamos correr, vamos correr, então. Vamos correr. Será que quanto mais... Eita, tem uma notinha aqui, não sei. Pegou a notação. Pega a munição aí, ó. Tem uma aqui, ó. Peguei, peguei. Tem uma aqui, tem uma aqui, tem uma aqui, ó. Peguei uma aqui. Mas tem bastante até, ó. Tem mais... Nossa. Essa é nossa? Tem bastante. Ele vê você, ele ouve você, ele quer você. Eu aqui dentro também. Tô trancado. Tô trancado? Não, aqui dentro. Aqui tá aberto, aqui tá aberto. Mais duas caixas de munição aqui dentro. Vai pegando as munições que vocês acharem, hein, gente. Não, a chave. Eu tô no máximo. Chave do que? Chave essa, que chave é essa? Tem que olhar. Ah, minha munição, ela tá no máximo, tá? É 5 de 20 que fica só. Ah, eu tô 5 de 18. Então, tem mais munição pra lá, se quiser pegar, Max. Eita. Não, tá bom. Isso. Ih, ali o fogo, ali o fogo. Aqui, ó, aqui, ó. Era aqui mesmo. Era aqui, era aqui. Taca o bagulho, taca o bagulho, taca o bagulho. Ah, já tá 10. Foi a primeira pedra, foi. Vai, vem bicho ruim, hein. Vocês não tem mais, não? Não. Só duas. Ó, calma. TLS, olha pra porta. Olha pra porta. Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo. Tem alguma coisa vindo, ele tá vindo. Ó, ó, ele tá ali, ele tá ali. Ele tá na porta. Caralho, velho. Ele tá ali, mano. Ele tá preso na porta, a porta tá segurando ele. Calma, calma. Calma, mano. Fim, cuidado. Não, fechar a porta. Caralho, preciso fechar a porta. Ele tá preso na porta, cara. É, ele tá na porta. Eu ia fechar a porta, ou a gente vaza então pra esquerda. É, ele tá travado na porta, mano. Vamos correr pra esquerda geral, junto. Vamos ver que merda vai dar. Vamos, três, vai. Vai. Três, dois, um, vai. Calma, calma, calma. Vai, vai, vai. Aferta, trancada, 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 trancada. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma. Vai, vai, atira nele então. Não, ele não tá aqui não. Vai! Tá sim. Atira, atira, atira. Atira, capeta. Acho que ele parou, ele parou, ele parou. Corre, vem, vem, vem. Nossa, ele tá cagado. Tomou tiro no cu. Vai, vai, vai. Por que tem mais são, Xô? Achei falou. Aqui, em cima, aqui, em cima. Pega aqui, ó. Vai. Bora, 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 bora. Eita, o que que é isso, maluco? O que é isso? Nada, não. A gente tem que achar o roxo roxo. Caralho, deu um tiro pro ar aqui, velho. Nossa. Caralho, desliguei minha lanterna, como? Ai! Ai! Churra, é maluco do caramba. A gente tem que achar os roxos, gente. Os roxos que dá aquela pedrinha. Vamos subir, vamos subir aqui, ó. Aqui pra cima. Tem munição aqui, ó. Ah, os vermelhos não dá? Não, os vermelhos não. Não, só os roxos. Aqui, gente, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Caraca, tem um monte de sangue aqui, velho. Tem um negócio... Ah, mais munição. Tem uma munição, mais chave e computador aqui, hein. Mais chave? Pega a chave. Peguei a chave, peguei a chave. Fecha a porta ali, fecha a porta ali. Eu peguei uma nota. Ah, eu não consigo... Nossa, fechei, fechei. Loco A, 3971. 3971. A senha fica nas anotações ali, qualquer coisa. Fica, fica. Eita, preula! Falei, mano? Tudo ensanguentado, maluco. Dá pra não escorregar no sangue. Tem mais munição aí, ó. Tem mais munição aí, se alguém precisa... Tem mais munição aqui também. Peguei, então. Se estiver perto do... Acho que cada um vem sim. Não, vem... Sei lá quantos. Apenas eu deixo pra pegar depois. Eita aí. Oi! Cuidado, cuidado. Fica junto, fica junto, fica junto. Caraca! É assim, né, mano? Ó, tem um roxo aqui, ó. Atrás da porta, calma aí. Ele tá vindo, ele tá vindo. Mira pra cá, mira pra cá. Pra trás, pra trás. Atrás de você, macho. Atrás de você. Capeta, tá vindo? Não, cuidado. É o bichão, é o bacana, é o bacana. Vou fechar, vou fechar. É o bacana. Tem um roxo aqui dentro. Tinha dois aqui, em vermelho, velho. Tá que pariu, velho. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Atira! Aí, parou, 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 parou. Roxo ali, roxo ali, ó. Tá vivo. Eu, hein? Peguei, 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 peguei. Ô, ele não me deixa aqui. Vambora, vambora, vambora. Essa aqui é sem saída, aqui é sem saída, aqui é sem saída. Tem saída, boa. Vamos pra cá. Vamos pra lá, vai pra vocês. Tá ali, mano. Ah, tá. Caralho, vamos. Passa, passa, passa. Ai, tô preso. Pra ti ou passou, meu irmão. Pra ti ou passou, pra ti ou passou. Vambora. Pra ti ou passou. E dá o bicho. Ai, meu Deus. Abre, abre. Eita. Ele tá vindo. Devagarzinho, mas tá vindo. Ah, só duas munições cada caixinha, velho. Ou três, sei lá. Duas ou três. Deu três, mano. Deu três. Ah, deu duas, duas. Ah, aqui não dá nada, aqui não dá nada. Olha, ele tá ali, ele tá ali. É, sim. Eita. Ele tá vindo devagar. Tem. Então, uma coisa a gente manda a cara. Dá, dá, dá. Uma chave ali, uma chave ali, uma chave aqui. Pega, pega, pega. Não fala do que que é a chave, né? A gente tem que ir mesmo. Tem munição aqui, ó. Se alguém quiser. Aqui atrás. Já peguei, já peguei, já peguei. Ele tá parado ali, hein? Tá, calma aí. Vamos ver no mapa. Onde é que a gente tá? Dá pra descer, dá pra descer aqui, ó. Dá pra descer aqui, ó. Calma, tem um monte de porta aqui, Chastro. Tá fechado, tá fechado. Esse aqui, tá fechado. Vem, Sinks. Tem vermelho aqui, hein, gente. Vai, abre a porta. Eita. Tá vindo. Já olha pra trás. Já olha pra trás pra pegar ele. Cuidado. Ai! Toma. Tinks? Cara, ele levou alguém, mano. Caralho, eu fui pego. Vou ficar quietinho aqui. Eita, é noite. Eita, vai pra Celas pra libertar seu amigo. Caralho, o bicho saiu do meu lado ali, velho. Bloco A. Bloco A, bloco A, bloco A, bloco A. Calma aí, calma aí, calma aí. Tô matando. Qual que é a senha do bloco A? Qual que é a senha do bloco A? Calma aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver. Três, nove, sete, um. Três, nove, sete, um, isso. Três, nove, sete, um. Aí, foi, liberou. Tá, vai. Ó, tem um roxo aqui, é a esquerda, hein. Tem um roxo aqui, é a esquerda, hein. A nossa direita. Tem um roxo aí, tem um roxo aí. Cadê o Sinks, mano? Sinks? Vamos pra cá, pra frente. Vamos pra cá, pra frente. Calma aí, como é que pega esse roxo ali, mano? Tem que atirar nele. Não, eu tô vendo a porta. Talvez seja por aqui, Max. Talvez seja por aqui. Uma brasileira japonesa. Calma aí, calma aí, que tem várias portas aqui. Eu, Tereck. É o gordão. Progresso, não deu. Vai devagar, que tem várias portas aqui, mano. Vai abrindo tudo. O Sinks tá numa cela. E aí, Dark? Eles não tão me ouvindo, gente. Vou ficar quietinho, né? Fui preso, né? Mata e pega. Vou ter que... Espera de um milagre. Tem um... Caralho, gente. Sim, você responde a gente, mano. Tô preso, mano. Não posso responder. Acho que o Sinks vai fazer o... O negocinho mesmo, tá ligado? O off-play. Caraca, mano. A gente tem que achar ele, mano. Nossa! A lanterna. Então... Ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui. Pega aqui, Delece. Ali atrás. Gente, eu acho que ele tá vindo, gente. Eu acho que ele tá vindo. Eu acho que o bichão tá vindo. Pra cá, Max. Pra cá, pra cá. Mira ali. Caralho, esse cara tá desesperado, velho. Vamos lá pra prisão. O Sinks pode estar na prisão lá. O Pony tem uma dessas portas aqui, cara. Pode estar na prisão. Todo mundo tá na prisão, né, velho? É, então... Ai, caralho. Os caras tão passando. Ele tá aqui. Ele passou direto, Churra. Passou direto, passou direto. Passou direto. Vai, vai, vai. Não, não foi ele. Cadê? Acho que eu vou tentar falar dentro do jogo. Tem uma senha aqui, ó. Ah, tá aberto, tá aberto. Max, cadê você? Era o V, né? É, eu tô aqui com o Max aqui. É, então. Eu vim, eu vim, eu vim. Vamo, 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 vamo. Tá, onde é que são as células? Vamos pra cá, vamos pra cá. 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 Esse roxo aqui, mano, da esquerda, ó. Vou dar maior medo desse jogo, mano. Então, pra gente pegar ele depois, tem que botar aqui, ó. Sala de administração. Ah, a gente não tem, né? Tem um vermelho aqui. Tem um vermelho. Vamo logo pegar o centro aqui, ó. Vem, vem, vem. Vamo ver se ele tá aqui, ó. Ah, tá aqui, ó. Ele tá mostrando ali. Cadê? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. A direita, tá à direita. Ah, tá. Vai, 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 vai. Ah, mostra no mapa aqui, ó. Vai ali, na verdade. Aqui na direita. Ó, os caras vindo aqui, ó. Que bonitinho, ó lá. Dá pra ver no mapa, hein, quando o cara se... Aí, ó, vermelho aqui, ó. Eita. Ó lá, gente, ó que legal. Tá aqui, ó, tá aqui. Ele tá aqui nas células mesmo. Cadê? Ah, ele é aqui, ele é aqui. Ali, ó. Sim! Ah, meu Deus, finalmente! Me solta! Ah, tá conseguindo... Ah, tem que segurar, tem que segurar. Tá apertado. Obrigado, gente. Ah, boa! O bicho abriu a porta e me pegou já, velho. Vamos lá, mano. Ó, vamos ver o tal, que tinha um roxo lá, mano. Pega a munição aí, ó. Quem tá... Eu tô full já, tô quase full. Ou seja, gente, se for pego pelos vermelhos, vocês vão pra cadeia, tá? Ó, já tá. Cadeia, mas parcela. Vamos tentar ir por cima? Eu acho que é fechado ainda não. É, tá... Aí, é trancado. Aí, é... Opa! Ele tá vindo, ele tá vindo. Cadê ele, cadê ele? Calma. Ele vai vindo dessa porta. Ele vai vindo dessa porta, tá vindo muito... Vai! Aí, pronto, 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 pronto. Não gasta mais. Ele deve ir ficando mais furioso com o tempo, hein, mano. Pode ter certeza, velho. Acertaram no furiskate dele. Olha como ele tá andando, velho. É putasso, mano. Otário. Otário. Sai daqui, ó, Bobby. Ah, é aqui, ó. É administração. Não tem senha da administração, né? Não. Não, não tem. Vamos... Vamos pra cá, pra... Ih, aqui tá trancado. Pera aí. Olha o roxo aqui, ó. Aqui, ó. Tem um roxinho ali, mano. Tá trancado, tá trancado, tá trancado. Tá trancado. Ó, eu tô com um negócio aqui pra queimar já. Quem mais tem? Eu tenho. Bora lá, bora lá. O TLS tem também, só falta o Sinks pegar um, né, mas... Tem o quê? Gente, aqui, ó. Ah, o cristalzinho? É. Bora, Churro. Bora, bora, bora. Vamos, eu tô esperando vocês também. Sinistro essa merda, velho. Sinistro. Vamos, Sinks. Olha ele aqui, ó, demonião. Olha, ele tá putasso aqui, ó. Cuidado. Tá, tá, tá. Vamos jogar pra cá. Eu não lembro onde é que fica, mano. Pera aí. Eu não lembro a passagem onde é, né? Nossa, o tanque. É pra cá mesmo, vem, 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 vem. Tá batendo, tá batendo. Tem que abrir, tem que abrir. Pra matar tem que abrir. É pra cá mesmo, vem. Ó, tem ali, ó. Aquele controle ali, ó. Controle central ali. A gente foi ali, ó. A gente não foi ali, não é? Ele ficou mais lado. Calma, calma, calma. Vem, vem, vem. Já queima, já queima. Bora queimar aqui primeiro. Ataca, ataca, ataca. Meu Deus, acho que agora ele vai ficar mais putaço ainda. Taquei, taquei. Taquei também. Bora logo lá, mano. Eita, calma, calma. Calma, Sinks. Onde a fumaça, a fogo. Com o Kis. Aí, ele, ó. Ele tá ali de novo, mano. Ele tá no mesmo lugar. Ih, começou a chover, velho. Vai apagar o fogo do inferno. Vai nada, né? Ele tá no mesmo lugar, mano. Fazer a mesma coisa, Max? Aí, fechei. Opa, agora fechou. Tira a cara, Sinks. Será que ele abre porta? Eu não vi ainda ele abre porta. Não, não sei. Ai. Mas acho que... Abriu, abriu. Ah, ah. Ui! Nossa, ele tá muito mais rápido. O que você fez, cara? Ele tá muito mais rápido. Ah, 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 ah. Ele tá muito mais rápido, irmão. Aqui, ó. Centro de controle aqui, ó. Não lembro, não lembro. Ih, precisa de chave. Ah, mas tem. Nossa, mano. Que filho da mãe, velho. Vamos pra cima. Tem uma caixa de munição. Ah, tem uma escada aqui, ó. Bora. Bora, bora. Tem um computador aqui. Tem uma nota. Peguei ela. Fica foe aí, você, já. Ah, nem. Eu lembro dessa parte no phasma. Eu fiquei... 5817. Eu fiquei preso aqui. É lá do... 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 Qual que é a porta? Tem uma... Esse... Ah, ele é ali. Ele tá chegado. Ele vem. Caralho, ele tá muito rápido. Ele tá muito rápido, gente. Cadê ele? Cadê ele? Tá subindo, tá subindo. Vai subir. Vai! Ele tá aqui! Ih, pegou o churrasco. Atira, 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 atira! Nossa! Passa, 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 passa. Mas e aí, o churrasco... Xindeiru? Xindeiru? Ou ele foi preso? Pior que não apareceu nada de libertar, né? Eu acho que ele morreu, tá ligado. Será que ele morreu, mano? Ah, aí quebra, hein? Caraca, que susto, velho. Esse tiro. Caraca, mano. Tá, onde que era o bagulho? Ah, dá pra ver no mapa, né? Onde que era? Mesmo vendo no mapa? Ah, não, o churrasco tá no mapa lá, ó. Acho que ele foi pra cela, velho. Olha no mapa aí, ó. Churrasco lá pra gente. Se ele estiver morto ou preso, já é. Ó, ela acho que tá na cela, ó. Nossa senhora, é muito ruim. É muito estourado. Ó, tá aparecendo uma chave no mapa. Mas cadê ele, mano? Eu não tô conseguindo ver nada, velho. É uma bicharada danada gritando, bicho. Eita! Ele tá vindo de novo. Ele tá vindo de novo, gente. Pra onde a gente vai, mano? Pior que eu não sei, não. Eu não tô conseguindo ver o mapa. Meu Deus. Cadê? Aqui, ali, aqui, ali, aqui. Ai! Ah, um vermelhinho. Pegou. Caraca, amarelo. Delece. Pegou o Sinks? Pegou. Deixa eu ter que tomar uma providência rápida, Delece. Vamos passar... Deu outro vermelho aqui, ó. Vem, 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 vem. Microphone activated. Tá, a gente tem que ir lá... Resgatar ele, senão... Ah, Delece. Calma aí. Ou eu ou você tem que olhar o mapa, enquanto o outro defende, mano. Tá. Deixa eu ver. Ixi, Maria. Eu não sou bom de guiar o... Tá, então defende aí. Pera aí, pera aí. Vou olhar o mapa aqui, pera aí. Vou ver pro link se tá virado aqui. Microphone muted. Tô prendido, gente. Tô prendido. Já era. Acho que viraram pra lá. Tô prendido em nome do... Do bode ali. Eles estão no andar de cima. Vamos subir, vamos subir. Vamos subir aqui, aqui, ó. Beleza. Vem na defesa. Microphone activated. Calma, deixa eu olhar aqui, deixa eu olhar aqui. Socorro! Eita. Tá vindo, tá vindo. Cadê, cadê eles? Cadê eles? Microphone muted. Microphone activated. Meu Deus, tem muito bicho ali dentro. Tira, tira. Delesse, prepara, prepara. Prepara. Tá vindo aí, eu vou ver. Tá, eu gastei quase tudo. Cadê os caras? Cadê os caras, mano? Cadê os caras, velho? Aqui. É aqui perto, Delesse. É, então. É aqui perto, mas... Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Eu tinha visto o nome deles aqui, mas... Vou pegar mais munição aqui. Nossa, mano, tô perdidaço, velho. É aqui perto, cara. Olha, ele tá aqui, ó. Parece o nome dele aqui, mano. É, eles estão do lado, mas a gente não consegue chegar aí, mano. Deixa eu ver. Olha o bicho, olha o bicho. Eles estão aqui, mano. Tá ligado, ó. Vai, da onde o bicho vai vir, mano? Pior que eu nem sei como que chega aqui, mano. Tem... Aqui desce, que sobe. Mas aí aqui, não sei onde que dá direito. Caraca! Meu Deus, como que eu chego nele? Eles estão aqui, ó. Eles estão do meu lado, tá ligado? Eles estão aqui, ó. Mas como que eu chego ali, velho? Max, socorro! Eu não consigo chegar ali, ó. Eles estão aqui do lado, ó. Max! Ah, eu acertei ele. A hora do Max tá chegando. Fui pego! Já era, mano. Eita! Caraca, mano. Cara, eles estavam do lado, irmão. É a gente ali em cima, tô vendo um pé? Caraca, o Capetoso queimou nós. Caralho, velho. Caraca, da hora, mano. Vamos continuar, vamos continuar. Não, infelizmente... Caraca, galera. Oi. Mano, eu tava do lado de vocês, naquele mesmo lugar lá, Odeless. Max, sabe o que que era? Hã? Eu tava vendo no mapa, porque dá pra observar bem melhor, daí eu já entendi ele, como é que funciona. Assim, vocês estavam do nosso lado, na parte de cima. Só que vocês estavam ouvindo, porque a cela ficava do outro lado. E aí ficava a parede. Vocês tinham que ir pela ala da cela, e aí na própria ala da cela, tinha a escada pra subir. Cara, eu não achei o caminho, não, mano. Ah, vamo lá, vamo de novo, gostei. Vamo, vamo, vamo. Hum.